Fala colecionador, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e a câmera não está focando, focou agora. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou dar as minhas... Eu vou dar as minhas críticas sem spoilers, certo? Porque eu quero que você assista o primeiro episódio de Transformers Earthspark a nova série de Transformers animada que está saindo aí no serviço de streaming da Paramount Plus e eu recomendo muito você assistir porque sério, me surpreendeu. Bom pessoas, aqui no canal aconteceram alguns vídeos em relação a Transformers Earthspark que é a nova série de Transformers aí sendo divulgada pela Paramount e nos inícios, nos primeiros teasers que saíram eu não estava nem um pouco ansioso era um negócio que, não sei, o primeiro teaser não me chamou muita atenção e as imagens divulgadas de alguns personagens também não me chamaram atenção até que ao longo do tempo foram divulgados novos teasers, novas informações e agora foi divulgada oficialmente a série, o primeiro episódio, tá? Você não vai poder assistir toda a série, né? Você assiste só o primeiro episódio e aí vai lançando cada vez mais a série. E gente, que surpresa que foi esse primeiro episódio de Transformers Earthspark. Me surpreendeu bastante o nível técnico da animação. Ela é bem diferente do que você viu, por exemplo, em Transformers da Netflix, certo? É bem diferente mesmo. É uma animação com um estilo talvez puxado ali me lembrou um pouco Transformers Prime, mas só que Transformers Prime eu achei com um pouquinho mais qualidade, certo? A qualidade estava um pouquinho melhor. Mas os personagens que são nos apresentados nessa série que eu acho que me trouxe ali uma certa esperança para que essa série seja uma das boas aí divulgadas de Transformers. Cara, que surpresa que foi ver os personagens. O começo dessa série é muito boa, tá? Não vou entrar em detalhes, mas é uma cena ali de batalha muito interessante. Ali a gente vê uma personagem, por exemplo, que é a Elita One utilizando ali alguns artifícios do seu modo alternativo para o combate contra dois Decepticons. E, cara, é sensacional. Você que assistiu esse episódio, você vai ver ali que realmente a cena ali em si é muito bacana. A trilha sonora desse episódio também ficou bem boa. A gente conseguiu... eles conseguiram encaixar muito bem. Eu acho que algumas trilhas sonoras. E tem uma homenagem nesse episódio muito boa a Transformers G1, que eu achei sensacional. Achei muito boa, tá? Então, quem gosta aí de Transformers G1, geração 1, né? Eu acho que você vai gostar bastante dessa homenagem. Eu, pelo menos, achei muito boa. Mas, no geral, eu achei muito bom esse episódio. Me surpreendeu muito. Os personagens ali humanos eu também gostei bastante. A gente percebeu ali o núcleo familiar dos dois personagens principais. Eu, infelizmente, não consegui ter a noção de quem é quem ali. Eu sei que é a Molly e o Robby, alguma coisa assim. São os dois personagens ali principais, aparentemente, da série. Eles têm ali uma família, né? Que é o pai e a mãe. Aqui também eu não consegui identificar muito os nomes. Mas também nós temos os protagonistas Transformers nessa série. Olha só que legal. Nós temos o protagonista humano e o protagonista Transformer. E também nós temos ali a Twitch, né? Que é uma personagem muito interessante. A Twitch personagem. Não é Twitch, o site roxo lá. É a Twitch personagem. Vai ser meio difícil citar o nome dessa personagem aqui no YouTube. Mas eu gostei bastante dos personagens protagonistas Transformers. A gente não viu muito deles. Mas também nesse episódio a gente vê algo muito interessante também, sem entrar em grandes detalhes. Mas que essa história se passa num período onde a guerra de Cybertron já aconteceu. E coisas novas a gente vai ver aí nessa série. Algumas pessoas podem ficar um pouco com o pé atrás, né? Com algumas coisas. Inclusive, o final desse episódio era pra acontecer algo bombástico ali. Tipo, caraca. Mas provavelmente por conta dos teasers nós já sabemos o que vai dar aquele final. Então se você acompanhou os teasers, você já vai saber o que vai acontecer ali naquela cena final. Mas, surpreendentemente, Transformers Earthspark me deixou bem feliz nesse episódio. Eu assisti o episódio em inglês, então não pude ver a dublagem ali de alguns personagens. Mas eu acho que se você for assistir talvez a série quando ela lança por inteira, a dublagem já esteja lá tudo disponível certinho. Eu assisti a série em inglês e realmente eu gostei bastante das dublagens. O Optimus Prime aparece nesse episódio, eu gostei, achei bem interessante. Só eu achei um pouco bizarro algumas aparências de alguns personagens. O Optimus, principalmente, ele aparece só numa cena sem a máscara. E é bizarro, cara. É bizarro porque eu não consegui achar tão interessante assim o Optimus sem a máscara de batalha, né? Eu prefiro mil vezes ele com a máscara de batalha do que sem, né? E vocês sabem o porquê. Vamos acompanhar. Quanto mais episódios estiverem lançados, mais vídeos nós teremos aqui no canal. Até mais, falou galera, tchau!